E aí pessoal, e sejam bem-vindos a Persona 5 Royal! O episódio passado foi cheio de emoções e adrenalina Quando conquistamos o coração de Sumirei Yoshizawa Dessa vez definitivamente E no episódio de hoje Eu digo como se o episódio de passado fosse só isso Mesmo tendo tido uma hora de duração Mas é, aquele foi o highlight do episódio E bom, hoje Eu tenho uma coisa mais importante para fazer Relacionada à história do jogo Por hora, eu primeiro quero terminar o T Porque é uma história que engajou todo mundo, com certeza Não desista Sim É fácil falar O professor que está estimulando seus alunos Que ficaram nervosos com o torneio de golfe Que história mais emocionante O professor conhece bem seus alunos Ele está dando diferentes conselhos para cada um deles É mono É quase o trabalho que o professor normal deveria fazer Mas eles nunca fazem E nós terminamos O T Eu estou muito feliz com isso Eu juro que eu esperava alguma coisa muito mais casual Do que um professor de golfe, mas Ei Nós completamos E eu não quero nunca mais ouvir falar de DVDs na minha vida nesse jogo Ó Agora que eu pude tirar isso da minha lista de afazeres Porque eu não ia deixar um DVD incompleto aqui Eu tenho que devolver ele no fim das contas Se não Já pensou? Eu termino esse jogo sem devolver um DVD Qual o responsável seria? Ah, droga Eu não tenho livros Ok Eu poderia ter pelo menos algum livro para ler aqui, mas Que pena Eu não ia terminar ele de qualquer jeito Ainda faltam uns 3 ou 2 livros em Jimbo Choc Eu não conhecia o nome daquele lugar Mas ele ia ser Ei, o Ryuji Bom dia! Cara Tá nevando pra caramba ultimamente Tá ficando super gelado também Fala aí Você acha que isso vai ter algum efeito no Mementos também? Eu acredito que sim Nós já vimos o tutorialzinho lá dizer que sim Ei, vamos checar se você estiver pronto Ana O que você acha? Me promete que você vai pensar nisso, tá bom? Tô pensando, tá? Pode deixar Bom Mas ele não tá errado Esse vai ser um episódio um pouco atípico Talvez tanto quanto o episódio 150 Nós temos o objetivo de completar o Mementos Sim Mas não só isso Uma coisa especial vai acontecer quando fizermos isso Antes disso, deixa eu só conferir os vegetais Porque eu acho que eles ainda não estão prontos Teoricamente hoje seria um dia pra eles estarem prontos Mas a neve impede com que isso aconteça, certo? Haru, eu entendo se for o caso Olha só É, pobrezinha Ela não consegue plantar Você não consegue plantar os seus próprios vegetais? Sua estúpida Qual é, Haru? Brincadeira, tá? Eu gosto de você Não tô te chamando de estúpida Mas só pra saber Dia 28 Ah, não vai dar Droga Precisava deles pra hoje, cara Ah, maldita garota do tempo Com certeza só começou a nevar Porque ela falou na TV que ia nevar Ah Nesse caso, vamos embora Eu Tenho algumas coisas pra fazer e Eu acho que eu queria aproveitar esse climinha de neve Pra ir andando para casa Às vezes é bom fazer um exercício, sabe? É como nossos pais sempre dizem Sai dessa cadeira de computador E para de gravar persona todo dia Ou então você jamais será alguém na vida Pera, vocês pais não dizem isso Huh Que estranho Vocês ainda tão aí? Ah, ok Tinha tanta gente naquele metrô Que eu fiquei com vergonha de ficar gravando Enquanto eles me ouviam Às vezes é difícil falar em público, pessoal Mas bom Nós estamos chegando em Shibuya Aliás, acabamos de chegar em Shibuya Estamos indo agora para Young Jai A nossa casinha Eu não sei porque eu tô indo a pé Eu sinceramente Só quero dar a imersão pra vocês E mostrar Eu peguei o caminho errado Não, não peguei o caminho errado Eu peguei o caminho mais longo, na verdade Eu poderia ter só pegado aquilo ali Ah Você é nova aqui Uma adorável mulher Eu estive sonhando minha vida inteira E viver em Tóquio E agora que eu estou aqui Tudo está indo bem, mas Ah Por que eu sinto Que sou triste tão de repente? Huh Ela sabe Estranho, estranho É realmente estranho Por que o NPC estaria assim? Será que O mundo do Maruki está finalmente afetando a cabeça das pessoas E Elas estão percebendo que não é tão legal ser feliz o tempo inteiro Que na verdade é triste ser feliz Que ironia Bom, vamos lá Vamos ver se o trem vai estar cheio dessa vez É Não parece pela janela Ok, não A maioria está saindo Então eu posso gravar aqui com vocês Então pessoal Hoje eu estou aqui fazendo um vlog no trem E caramba Está até que vazio Tem um cara ali que estava dançando no meio Muito incrível, não? Tá Chegamos em Anguidjaya Esse caminho Eu acho que eu só fiz ele duas Ou três vezes O jogo inteiro a pé De resto eu só teleportei Mas ei, aqui estamos nós No café LeBlanc Eu poderia simplesmente chegar aqui e dormir Mas Nós iremos ao Mementos hoje Então é Mas não antes de um evento especial O que é isso? O que é isso? Sim Oh Que está com o seu cabelo preso Que coisa mais fofa É uma recompensa tão boa Alcançar o nível 10 com ela Mas bom Sem muito mais delongas Nós Temos um longo caminho pela frente E no episódio de hoje No episódio de hoje eu Talvez me arrependa do que eu vou fazer Mas Temos que concluir o Mementos E aparece que estamos aqui Vamos lá Eu não ligo para o Grappler Hooks Joker Vamos só andando mesmo Porque é assim que se faz Eu odeio essa parte Porque na edição eu tenho que mexer nas cores Porque ela já é tão Grayscale Realizada Que eu preciso Não deixar tanto assim Eu poderia ficar falando o dia inteiro De como que eu trabalho as cores aqui Nos meus vídeos de Persona Mas Ele só se tornaria um vídeo chato Então Por que não? Só andamos por aí E Derrotamos algumas xeros Ah Vocês insistem em eu falar Então tudo bem Eu posso falar Então Acontece que esse jogo Ele tem um contraste muito alto E aconteceu essa xero Se vocês me permitirem explicar Nós Não podemos ter uma Presença tão forte assim De preto Principalmente no jogo com Persona 5 Que tem muito disso Já nativamente Então o que eu faço É dar uma grayscaleizada Em todas as cores Assim fica tudo mais suave de se ver É uma coisa que Você consegue como resultado Em algumas câmeras Que Tem um nome chamado de Raw Mas é claro que nós estamos gravando isso Com uma câmera Estamos gravando isso com uma placa de captura Já que é um jogo Mas Eu tento reproduzir esse efeito Porém a diferença é que Eu trato as cores de um jeito Para ficar saturada Então quando você vê Todos os Phantom Thieves juntos Em uma cena só Parece que eles são Os Power Rangers Em uma cor super bem Satisfatória de se ver Deu pra entender Eu não sei mais Eu prezo muito pela qualidade de imagem Também Tanto quanto a de áudio E eu sinto que Eu tô um pouco satisfeito Com a Do Persona 6 Royal Diferente da minha Do meu tratamento de imagem Do Persona 6 Vanilla Que Foi literalmente Só botar um pouco mais de contraste E já era Mas agora não Eu Tô fazendo a boa aqui E deixando tudo bonitinho De se ver Pelo menos eu espero Que vocês gostem E É Se preparem Porque eu vou Estar explorando bastante Do Mementos Enquanto estamos Indo nessa jornada Para o último andar dele Dessa vez de fato O último Já que Nessa realidade do Maruki Nós temos 16 andares Para subir Não vai ser moleza não Eu tenho 40 estampes Para pegar nesse caminho Provavelmente Não vou pegar todos Eu não sei Eu poderia Eu preciso pegar eles Mais pra frente Vocês vão entender Por que Mas Por hora Eu vou só pegar Os que estão dando De presente para mim E Depois eu vejo Quantos que eu vou precisar Para completar Me dá um som 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 Ah Por que que eu quero Um tabuleiro Para falar com espíritos Já não basta eu jogar Fasmofobia E acabar morrendo Porque eu entrei Em um quarto Que tinha um tabuleiro E então De repente Ha 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 Eu sou um espírito Eu vou te matar Aí Otário Pancakes Eu não quero Sessão 19 Ainda falta um pouco Mas Eu acho que temos Coisas mais importantes Agora Quando liberamos O último andar Do Mementos E aí E aí Tá ele É só um corredor Vazio Quem diria Não é Que recompensador Mas vamos chegar lá Com estilos De qualquer forma Ou não A gente pode só correr Uau Que diabos É esse lugar Tem um montão De coisa de computador Aqui Aqui é uma central De dados E eu não sei Por que que não tem Dublagem nessa parte Mas é uma sala Onde provavelmente Todas as informações Do Palace vão Ei O que que é isso Na tela São vários locais Do Mementos Eu presumo Que seja Mais uma Busca por alvos Do que uma câmera De vigilância Busca por alvos Pense bem nisso Enquanto todos Os eventos paranormais Podem estar acontecendo Na realidade Do Maruki Isso não significa Que todos os desejos Dos humanos Estão sendo garantidos Esse é um bom ponto Se o desejo De todos Já estivesse Se tornando realidade Eles não estariam Pedindo por mais Coisas no Fansite Exatamente Portanto Maruki Está escolhendo Certos alvos Para o seu sistema E então Afetando eles Cada um Individualmente Provavelmente Usando o mesmo método Que foi usado Com o persona Da Violet Para entrar em Berserker Um de cada vez O que Eu Pelo que eu me lembro O Dr. Maruki Invocou aquelas coisas Que se pareciam Com tentáculos E então Elas me pegaram Espera Não me diga que Aquelas são As mesmas coisas Que estamos vendo aqui Está dizendo Que esses cabos Que passam Pelo Palace E pelo Mementos Fazem parte Desse método É o que parece Sim Essa hipótese Explicaria Muito do que Nós estamos vendo Por aqui Ser verdade Uma Rook Estendendo Todos esses cabos Do seu Palace E enviando eles Todos Para as profundidades Do Mementos Para então Espalhar a sua influência Para o mesmo lugar Onde o Cali Sagrado Estava ocupado Isso permite Ele garantir Os desejos Para qualquer pessoa Que ele descubra Ter caído Sob sua influência Que se dane isso Tu ignorou Toda a explicação De Isso Não vai durar Muito Já que estamos Aqui Ok Mas Eu é que vou Fazer todo o hacking Então deixa comigo Acessando Consultar Assunto Temporalmente Suspendendo O Mecanismo De pesquisa O que Que isso Está falando Bem As telas Estão mostrando Partes do Mementos Não é Eu acho Que está Suspendendo Alguma coisa Lá A gente tem Que ver O que Que vai Acontecer Você está apertando Tudo aí Futaba Pode deixar Eu gosto Do seu jeito De pensar Parece que De fato Funcionou Dados de pesquisa Suspendidos Recuando Com os cabos Para resumir O sistema É Vai Cala a boca Agora Vai Nós não vamos Voltar com nada Aqui Fazer isso Nos deixou Mais próximos De impedir Uma rookie Tudo que eu fiz Foi suspender Os dados De cabo Os cabos De dados Parar uma rookie Vai ser uma outra história Pessoalmente Eu não acho Que isso vai Interferir No seu efeito No Mementos O que Então O que aconteceu Quando suspendemos Os dados De acordo Com o painel De controle Todos os cabos Agora foram Recuados Possivelmente Incluindo alguns Do próprio Palace Que estavam Nos bloqueando Antes Nós não vamos Saber Até checarmos Nós mesmos O que me diz Irmos para o Palace Agora Hoje não Hoje eu estou Meio cansado É Nós Fizemos Tudo que Podíamos Aqui Agora Nosso próximo Objetivo É retornar Para o Palace Do Maruki É Ok E com isso Nós completamos A parte Do Mementos Liberando Todos os cabos Que estavam Nos impedindo Lá Do Palace Agora Só temos Que voltar Para o Palace Dele Porém Eu disse Que esse Episódio Seria um Pouquinho Diferente Com algo Especial E Para isso Eu vou ter Que trabalhar Em uma Coisa Então Se me Derem Licença Eu volto Daqui A 25 Horas Porque Isso Vai demorar Um Tanto E Esse Esse Foi O Último Eu Não Sei Cara Eu Nunca Mais Quero Ver Estampes Na Minha Vida Eu Não Sei De Quem Foi Dela Nato De Falar Vamos Adicionar Uma Coisa Secreta No Jogo Que Precisa De Vários Estampes Para Você Conseguir Liberar ela Pronto Liberamos Isso Agora É com Vocês Pegar Tudo Ok Depois De Descansar Um Pouco Eu Precisava Muito Disso Eu Não Estava Mais Aguentando Vamos Nos Preparar Aqui Para O que Eu Quero Fazer Em Primeiro Lugar Precisamos Reorganizar A nossa Equipe Então Morgane Sumire Podem Entrar Aketh E Haru Saiam Daqui Por favor Embora Quisesse Muito Lutar Com Aketh Talvez Eu Acabe Fazendo Isso Uma hora Outra Mas Não Vai Ser Agora E Anel Dele Porque O Anel De Greed Ele É Muito Muito Bom E Eu Quero Ter Ele Na Batalha Já Que Ele Dá Mais Do Que O Dobro De Dano Mágico Para Alguém Assim Como Concentrate Dá Mas Toma Uma Batatinha Aí Vai Ok Estamos Prontos Agora E se Vocês Ainda Se Perguntam O que Eu Estava Fazendo Esse Tempo Todo Eu Estava Coletando Stamps Mais Precisamente 123 Stamps Embora Eu tivesse Pego Alguns Durante A nossa Jornada Aqui No Mementos Eu Não Tinha O Suficiente Para Fazer O que Eu Queria Então Eu Fui Passando De Área Em Área Para Coletar O Suficiente Para Ter O Número Normal Que Precisamos Para Liberar Uma Boss Fight Secreta Nesse Jogo E Não Se Enganem Essa Provavelmente É a Batalha Mais Difícil Que Tem Nele Eu Não Estou Brincando Eu Sei Que Eu Falei Do Reaper No Último Episódio Mas Oh Hey Guys Good Job Hmm Jose Chan You Seem Kind Of Down Is Something Wrong Sorry I Didn't Mean To Make You Worry But A Lots Happened Lately Before I Got Here I Was Able To Drink So Many Flowers That Was All Thanks To You Guys So I Thought I Was Beginning To Understand Humans But Now The More Flowers I Drink The Less I Understand Them Instead Oh I Gotcha It's Like Love Right You Know Puppy Love You Understand His Explanation Skull You Know Squat About Love Shut Up I Know What I'm Talking About Pretty Much Bone Face Is Right I've Learned About Humans In A Manor Similar To Falling In Love When You Learn More About A Subject It's Often More Than Unexpected It's The Exact Opposite Of What You Liked About It Just Like With Love Right See I I I To Learn To Humans But I Wonder If I'll Learn What I Need To About Them Just By Keeping At It Like This Mind If I Propose A Simple Solution Why Study Humans At All Why Not Just Give It Up I Can't Do That I Promised Someone That I'd Study Humans Who'd You Promise Sorry Forget I Said That I Can See How That Would Worry You There Are Times Where The Truth Seems To Move Further Away From You The More You Strive To Reach It I've Dealt With Similar Problems So I Can Totally Relate I Aim To Handle Them Whenever The Opportunity Presents Itself Though I Really Appreciate Your Help With This So I Need An Opportunity Oh That's It Could I Ask You Guys A Favor I'd Like You To Fight Me Uh Yeah I Think You Left Out A Step Or Three I'm Not Following Here I've Learned Something From Studying Humans When Humans Suffer They Vent Their Emotions So They Can Move Forward With Their Lives Well Right Now I'm Suffering The Only People I Can Vent At Are You Guys And The Most Common Way To Vent Is To Fight You Want To Get Physical Here You Can Just Pick A Fight With Us Out Of Nowhere What Do We Do I Definitely Didn't Expect This Well Unless We Fight Him We Won't Know Whether Or Not This Is His Opportunity We Simply Have To Decide If We're Going To Humor Him What Do You Think Should We Fight Jose Thanks This May Be Sudden But Here I Come Pode Deixar Jose Eu Sei Que Você Não Vai Segurar Holy Shit Ele Já Vai Começar Com Drift Aqui Se Todo Mundo Sobreviver Esse Golpe Vai Ser Um Milagre É Ninguém Sobreviveu Já Perdemos O Andrew De Todo Mundo Aqui Mas é Sejam Bem-vindos Senhoras E Senhores A Batalha Contra José Uma Das Batalhas Mais Difíceis De Todo O Jogo E Dessa Vez Eu Falo De Verdade Se Saímos Vivos Daqui É Porque Nós Jogamos Muito Bem Ou Porque Tivemos Muita Sorte Não Vai Ser Mais Como A Batalha Contra Ripper Em Que Nós Acabamos Com Ele De Uma Vez E Não Deu Nem Dele Respirar Essa Batalha Vai Ser Completamente O Oposto Seremos Oprimidos Por Esse Carinha No Carro O Tempo Inteiro Então Se Eu Puder Já Começar Dando Dano Nele Seria Uma Boa O Motivo De Eu Estar Com Essa Equipe Aqui É Porque Danos Físicos Não São Eficazes Contra Ele Meu Eu Vou Ter Que Trazer Eu Vou Arrum Eu Acho É Tudo Bem Macau Galo Nele Agora Aproveitar Que Nós Conseguimos High Energy Dianne Isso Vai Dar Um Bom Dano Morgana Eu Poderia Só Curar Alguém Mas Eu Vou Atacar Com Garodine Esperar Que Ele Não Mate Ninguém Da Nossa Equipe Embora Assumirei Seja Nas Piores Situações Possíveis Eu Eu Não Queria Ter Que Chegar Nesse Nível Definitivamente Oh Fuck Não Só Pode Estar Brincando Nós Perdemos O Final Guard Também Ok Acabou Essa Boss Fight Eu Vou Ter Que Resetar Se Eu Vencer Isso Daqui Agora Vai Ser Puro Milagre Não Temos Mais Nada Logo No Começo Da Batalha Já Perdemos Todas As Nossas Ajudas Possíveis Aqui Mas que Droga Cara E eu Não consigo Dar Muito Dano Sem O High Energy Da Anne Eu Vou Precisar Salvar Todo Mundo Aqui Agora Com Salvation Sou Meio Irônico Mas Eu Não Tenho Muito O Que Fazer Aqui Eu Não Tenho Muitas Opções Eu Vou Usar Blading Hell De Novo Vamos Ver Quanto Vai Dar De Dano Sem High Energy Não Muito Cara Só Prova Que Nós Precisamos Gastar Bastante Do SP Da Anne Pra Fazer Esse Dano Dar Certo Eu Vou Dar O Presence Sites Pra Poder Dar Concentrate No Joker Pelo Menos Ele Vai Conseguir Dar Um Pouco Mais De Dano Gale Ball Eu Preciso Que Pessoal Aguente Isso Segure Firme Ok Não Foi Pessoal Todas Cosmic Flare Agora Concentrate Deve Dar Um Bom Dano Por Ok Contra José Então Nós Precisamos Do Nosso Maior Dano Mágico Possível Na Equipe E A Anne E A Sumire Estão De Parabéns Porque Elas Vão Brilhar Aqui Agora O High Energy Da Anne Poderia Gastar Um Pouco De Mais Do Seu SP Mas Nós Precisamos Disso A Todo Custo Eu Lançando Essas coisas De Vocês Fuck O Mono Já Era Ele Vai Dar Confusion Não Holy Shit Ok Detox Nada Mal Tudo Bem Por favor Futaba Nice Ela vai Conseguir Nos curar Ok Ela vai Ressuscitar O Mono Também Esse Buff É Muito Bom Muito Obrigado Futaba Ok 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 Estamos Bem Estamos De volta Na Batalha Embora A Anne Não Tenha Mais Muito SP Eu De 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 Novo Para Diminuir Seu Dano Defesa Agilidade E Também Precisão Mas Agora Mais Importante Ainda Eu Preciso Do SP Da Anne De volta Em Ação Então Vamos Usar O turno Do Mona Para Isso Já Que Está Todo Mundo Com HP Bom Na Verdade Vou Ter Que Usar Moonlight Carrot Aqui Para Poder Curar Pelo Menos O Dela Ela Tem Bastante Dano Para Dar Aqui Com High Energy Então Blaze In Hell Mostra Para Ele Nada Mal Rul E Sen 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 Agora Uma Kogan É Não Deu Muito Dano Já Tá Na Hora Ah Não Ok Por Um Segundo Achei Que Ele I 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 Enquanto Estamos Tecnicamente Seguros Ele ainda Dá um dano Absurdamente Alto em Nós Mas Está Longe De ser O dano Que ele Vai nos Dar Daqui Alguns Turnos Então Por Hora Eu Deveria Me Preparar Ebron Ele Tem Bastante Resistência Cara Eu Poderia Mantê Ele Comigo Aqui Mas Isso Considerando Que Ele Vai Me Dar Alguma Habilidade Que Eu Ten Resistência Também Com Então Tudo Bem Vamos Vamos lá Tem que Pensar Eu Preciso De Alguma Coisa Para Nos Ajudar Aqui Porque Nossa Situação Está Bem Ruim Embora Tenha Uns HP Máximo E Nossa SP Não Esteja Tão Baixo Assim Eu Preciso Dar Um Jeito De Facilitar Mais Essa Batalha Para Nós Eu Não Estou Com O Yusuke Aqui Então Eu Não Tenho Hit Rise Para Todo Mundo Junto Eu Vou Ter Eu Nem Vi Se Ele Estava Com Concentrate Tá Bom 200 De Dano É Melhor Que Nada High Energy Agora Com Certeza Nós Precisamos Derreter A Vida Do José O Quanto Antes Então Quanto Mais Rápido Eu Puder Dar Dano Nele Melhor Marcou Ganhando De Novo Agora Vai Ser Essencial Não Vai Dar Tanto Dano Quanto A Anne De Novo Ela É O Nosso Maior Dano Mágico Aqui Então Se Alguém Tem Que Sair Vivo Esse Alguém É Ela Meu Deus Ok Ela Conseguiu Desviar Agora Enquanto Eu posso Usar Tanto Inforno Quanto Saco Force Eu vou Usar Saco Force Eu sinto Que Dá Um Pouco Mais De Dano 396 Nada Mal Enquanto O Mona Eu posso Só Curar As Pessoas É Melhor Eu não Quero Riscar Perder O Mona E o Joker Aqui O Joker Definitivamente Não Embora Ainda Tenhamos O Endure Eu não Quero arriscar Perder Ele Agora Não Com O que Tá Mais de Dano Vindo Aí Pela Frente Ainda Eu Tô Com Muito Medo Eu Não Vou Mentir Para Vocês Essa É Provavelmente A Batalha Mais Difícil Que Eu Estou Tendo Para Narrar E Também Para Fazer Ao Mesmo Tempo Porque Esse Cara Meu Deus É Agora Não É Ok Ainda Não Legal Ainda Temos Um Pouco De Tempo Para Respirar Eu Acho Oh Fuck Não Minha Boca Ok Ok O que Você Vai Fazer Futaba Obrigado Mas SP É A Última Coisa Que Eu Preciso Agora Realizou Launch O que Significa Que Precisamos Entrar Modo De Guarda Com Todo Mundo A Não Ser Que Eu Precise Curar Alguém E Exatamente Isso Que Eu Vou Fazer Com O Turno Do Mona Ele Vai Ser Sacrificado Aqui Definitivamente Ele Não Vai Sobreviver Ao Próximo Dano Que Iremos Tomar Mas Pelo Menos Eu Consigo Talvez Uma Chance De Salvar A Annie E O Shizawa Sim Mesmo Entrando Em Mola De Guarda É Bem Provável Que Nós Não Sobrevivemos A Isso Então Aí Vai Droga Não Ele Perdeu O Debilitente Isso Vai Doer Muito Mais Do que Eu Previa Acabou É Bem Provável Que A gente Perca Nossa Não Por Favor Não De Tanto Dando Assim Não Minha Nossa Cara Tá Legal A Futaba Vai Entrar Em Ação Ela Vai Nos Permitir Trocar Todo Mundo Da Equipe Por Alguém Que Tá Vivo Mas Ao Mesmo Tempo Isso Ah Cara Isso Ferra Totalmente A minha Formação Eu Não Vou Mentir É Um Pouco Aliviante Ter O Pessoal Vivo Ao Lado Mas Ao Mesmo Tempo Temos Que Mudar Completamente A Nossa Estratégia A partir De Agora Então Com Debilitente Nele A Cat Eu Tô Muito Nervoso Eu Vou Ter Que Curar O Aspera Joker É O Melhor Que Eu Posso Fazer Aqui Agora Ryuge Você Não Vai Ser Muito útil Aqui Você Não Tem Muito Dono Mágico Eu Vou Ter Que Usar Matar O Kaja Talvez O Melhor Que Eu Posso Fazer No turno Do Yusuke Ah Não Droga Ok Eu devia ter curado Joker No turno Do Ryuge E com o turno Do Yusuke Eu usava O Ryoka Riona Mas eu posso Aproveitar Então Que eu tô Com Matar O Kaja E dar um pouco De dano Nele Com Buff Dine Eu não posso Perder O Ritmo Aqui Não posso Deixar De continuar Dando dano Nele O Joker Está Bem Todo mundo Está Bem Só E vem ele De novo Com o Launch A partir Desse Ponto Da Batalha Ele Vai Usar O Launch Em Todo O Turno Que Ele Tiver Disponível Que Significa Que Teremos Que Entrar Em Modo De Guarda Mais Uma vez Ok Eu Tenho Que Aceitar Isso Sinceramente Eu Não Queria Usar Show Times Aqui Nessa Batalha Mas Eu Não Tenho Outra Escolha Vamos Lá Cat Eu Conto Você Cara Isso Deve Ter Dado Um Bom Dano Maravilha Ok Estamos Ficando Cada Vez Mais Sem Recursos Aqui Embora Estes Dando Um Bom Dano Nele Agora Ainda Assim As Coisas Vão Ficar Cada Vez Mais Difícil Sem O High Energy Da E Também As Coisas Não Tão Muito Boas Com Só Ryoji Yusuke Aqui Os Não Dão Muito Dano Mágico Yusuke Ryoji Agora Pelo Menos Vai Aumentar Nossa Agilidade E Defesa Isso É O Mais Importante Aqui Mais Do Que Próprio Ataque Nesse Caso Porque Ataque Nós Já Temos Com Uma Trocagem Do Ryoji Agora A questão De Fuck Lá Vamos Nós Temos Sobreviver A Isso A Todo Custo O Joker Está Dando Guarda Então Perdemos O Endure Do Aquete Mas Tudo Bem Eu Não Ligo Vamos Só Continuar Fazendo Nosso Melhor Aqui Nessa Batalha Eu Tenho Que Continuar Dando Dano Mágico Raul Me Deu Concentrate Eu Preciso Do Máximo De Dano Possível No Próximo Turno Estamos Conseguindo Chegar Um Pelo Eu Vou Trocar O Aquete Agora Pela Makoto Vai Ser Mais Inteligente Agora Porque Ela Tem Mais HP Ela Tem Endure E Ela Tem Habilidades Que Vão Nos Ajudar Bastante Também Ela Tem O Debritete Próprio Dela E Agora Eu Não Tenho Escolha Eu Vou Ter Que Trazer A Endo De Novo O Bom Dessa Parada Que A Futaba Fez Para Nós É Que Ela Consegue Trazer Todo Mundo De Volta A Vida Na Equipe Com De HP Pelo Menos O Que Significa Que Nos Poupa Um Turno De Ressuscitar Mas Ao Mesmo Tempo Nos Cursa Um Turno Para Trazer Essa Pessoa De Volta Então Temos Que Ser Bem Inteligentes Quanto A Isso Saibou Agora Vai Dar Wicked Na Ele Tá Com Defesa Diminuída Quer dizer Ataque Diminuído Ele Tá Ok Nesse Caso Entre Modo De Guarda Também Makoto Você Também E Yusuke Eu Acho Que Eu Devo Entrar Modo De Guarda Com Ele Não Tem Mais O que Fazer Fuck Eu Temer Isso Não Se Eu Perder A Aqui Agora Porque Ela Tem O Menor HP De Todos Da Equipe Nós Vamos Estar Em Mesmo Com Raccoon Ele Consegue Dar Mais Do Que Nosso Próprio HP Máximo De Dano Isso Foi Perfeito Para Esse Turno Agora Muito Obrigado Futaba É Sério Se Não Fosse A Futaba Agora A A Gia Teria Perdi Essa Batalha Muito Tempo Legal A Coisa Não Tá Nada Fácil Aqui Mas É Melhor Usar Entre Os Dois Ele Tem Mais Dano Mágico Cosmic Flare Por Favor Isso Tem Que Dar Um Dano Nada Mal Tudo Bem Tive Que Usar O Concentrate Para Isso Agora Quanto A Você Nos Deu Uma Orcunda Aliás Não Calma Eu Posso Só Tentar O Que Posso Usar Aqui Para Poder Conservar O SPDL Também Eu Tenho Debilitation Fura Eu Acho Eu Tenho Debilitation Fura Perfeito Eu Vou Usar Isso Aqui Para Poder Consumir O Turn Que Ela Usaria De Checkmate Pelo Menos Assim Eu Não Gaste Tanto SP Com Ela E O High Energy Diane Vai Ser Nosso Último Talvez Já Que Ela Agora Está Sem SP De Novo A Não Se Que Eu Cure Mas Cara Eu Quero Terminar Essa Batalha Logo Vamos Lá Bufu Time Yusuke Por Favor Acaba Com Isso Ok 485 Manual Snowball Ele Não Pode Acertar A Fraquisa Diane Não Acerta Não Acerta Não Acerta Fuck Isso É Péssimo Ele Vai Dar Um Drift Acabou Morremos Acabou Para Todo Mundo Todos Estão Mortos Agora Nossa Não Tá Legal Melhor Do que Eu Pensava Mas Ele Vai Dar Um Launch É Isso Não Tem Mais O Fazermos Eu Vou Entrar Moro De Guarda Mas Eu Pessoalmente Não Tenho Nenhuma Esperança Para Ninguém Aqui Agora Eu Vou Sacrificar Tudo Da Makoto Para Poder Dar Rakuna Para Todos Nós E Não Calma Entre Makoto Yusuke Talvez Seja mais Inteligente Manter O Yusuke Quer dizer Manter Makoto Porque Ela tem Checkmate Sebe Que Yusuke Tem Hyaka No Riona Tá Legal É Isso Eu Vou Manter A Makoto Yusuke Nos De E Essa Vai Ser Minha Estratégia Eu Vou Torcer Para Desviar É Só O Que Eu Posso Fazer Ele Está Com Debritente E Estamos Com Rakunda O Yusuke Não Tem Nada De HP Mas Eu Acho Que Ele Ainda Tem Endure Se Eu Não Me Engano Então Se For Para Tomarmos Dano Que Seja Com Yusuke Não Ele Não Tinha Endure É Eu Só Me E Agora No turno Da Makoto Eu Estou Ficando Sem opção Eu Vou Ter Que Ressuscitar A Ela Que Tem High Energy Ela Que Vai Nos Dar Todo Dano Aqui Se Eu Tivesse Pelo Menos Uma Chance De Aproveitar O High Energy Da En Um Blazing Hell Eu Esterei Mais Do Que Satisfeito Aqui Agora Eu Vou Ter Que Ressuscutar O Yusuke Eu Não Tenho Escolha Ele O Endure No Joker Então Eu Poderia Usar o Somo Mas Não É Melhor Só Curar Um P Da É Mais Inteligente Aqui O Yusuke Não Vai Mas Precisar Usar O Hyak No Riona Nunca Mais Blast Ball Agora Eu Acho Que Nós Vamos Tomar Dano Para Isso Ok Estamos Bem A Makoto Não Morreu Ainda Ainda Mas Agora Provavelmente Todo Mundo Vai Droga Cara Tá Legal Vamos Entrar Em Moro De Guarda É Só O Que Eu Posso Fazer Quando Ele Usa O Lounge Eu Não Tenho Escolha Com Joker Se Não Me Defender A Todo Custo E Agora Makoto Eu Não Tenho Mais Uso Para A habilidade Ter Awake Nela Eu Não Tenho Mais Sequer Uso Para Makoto Nesse Caso É Triste Dizer Isso Mas Strawberry Difukel Eu Posso Usar Ele Mas Eu Acho Que Também Tenho Bid Chain Ok Vamos Usar Ele É Isso A Makoto Já Era Ela Sacrificou Para Resistir Todo Mundo Aliás Curar Todo Mundo É Que É Minha Maior Preocupação Ela Não Tem Racunda Acabou Acabou Ele Perdeu De Perdemos Todo Mundo O Joker Talvez Consiga Sobreviver Porque Ele Tem Mais HP Mas Quanto ao Resto Pessoal Já Era Não Temos Mais O que Fazer Fuck Tá Legal Tá Legal Ai Eu Tô Sendo Posto Contra A parede Aqui Eu Detesto Ter Que Fazer Isso Mas Eu Preciso Da Minha Equipe Viva E Embora Eu Não Seja Um Grande Fã Dessa Estratégia É Literalmente A Única Coisa Que Eu Posso Fazer Aqui Se Ele É Game Over Para Nós Então Legal Eu Tenho Que Pensar Quem Tem A Maior Agilidade Aqui Se Não Me Engano É Makoto Depois A Ann Depois O Yusuke Então Nesse Caso Vamos Ressuscitar Ela E Por Favor Makoto Conto Com você Agora Eu tenho Que Ressuscitar A Ann E Seguindo Yusuke No Turno Do Yusuke Eu Curo HP De Geral E A A gente Só vê O que Vai Acontecer No Próximo Turno É Muito Arriscada Essa Técnica Porque Você Não Tá Com HP Inteiro E Você Perdeu Todos Seus Turnos De Debuffs E Buffs Pra Curar O Pessoal Aliás Pra Ressuscitar O Pessoal Então É Eu sou Uma Ou Nada Que Furtar Furtar Mas Pode Ok Tudo Bem Isso É Ótimo Temos Quatro Turnos Aqui Para Gastar O Próximo Depois Do Joker Vai Ser A Makoto Depois A Ann Que Significa Que Não Teremos Um Grande Turno De High Energy Aqui Agora Se Não No Turno Do Yusuke Mas Eu Não tenho Escolha Eu Tenho Que Fazer Isso É Tudo Ou Nada Eu Não Sei Quanto De HP Que Ele Tem Agora No Momento Mas Eu Só Posso Diminuir A Defesa Dele Torcer Para Que Ser O Suficiente Tá Legal No Turno Da Makoto Isso Vai Ser Difícil O Que Eu Posso Fazer Aqui Com Ela Ele Já Vai Usar Special Fireworks Eu Não Tenho Muita Alternativa Aqui Automic Flare Não Vai Dar Muito Dano Sem High Energy Nessa Batalha Eu Não Esperava Que Fosse Tão Difícil Assim Tudo Bem Vamos Entrar Em Mora De Guarda E Só Torcer Para Que Ela Sobreviva Depois Se Ela Sobreviver Eu Tenho Grande Confiança De Que Vamos Ganhar Nisso Daqui Isso Vai Nos Dar O Necessário Para Derrotar Ele No Próximo Turno O Problema É Tudo Depende Do Hiyaka Noriona Do Yusuke Nós Vamos Vencer Essa Batalha Se Não Conseguimos Desviar É O Nosso Fim Nós Não Estamos Em Modo De Guarda Com Ninguém Além Da Makoto Ou Seja Até Mesmo Joker Está Correndo Riscos Aqui Eu Preciso Desviar Desses Special Fireworks Ok Fuck Não A A Isso é Mal Mas Tudo Bem Tudo Bem Porque O Joker Yusuke E Makoto Estão Com High Energy O Que Significa Que Talvez Ser Suficiente Ok Eu Não Queria Ter Que Chegar A Esse Ponto Mas Que Esse Dan Vamos Usar É Tudo Nada Por Favou Acaba Com Ele Garotas Ok Sem Seis Seis Dez Dez Dano É Isso Yusuke É Com Você Se Perdermos Isso É Nosso Fim Por Favou Seja Suficiente Eu Sou Muito Bom Nesse Jogo Pelo Amor De Deus Alguém Chama Aqui O Especialista Ow Good job All around Sorry About That Painfully Well Thanks To All Of You I Did You Learn Something New I Pretty Sure I Understand Humans Less Than Ever I Was Anticipating He'd Say The Exact Opposite Yeah I Was Hoping Things Would End On A Happy Note Here Well This Is An Issue I I Sorry We Couldn't Help You Why Are You Sorry Well You Did Say You Understand Humans Even Less Now And All That Great News Humans Humans Aren't The Easiest To Comprehend That's Why They Can Get Lost And Look For Other People They Trust Sometimes They Even Try To Accomplish The Impossible With Those People Like You All Just Tried To Do For Me Now I'm Sure That's What It Means To Be Human So It's Impossible To Learn Everything About Humans In Such A Short Time Although It Did Make Me Realize Just How Much I Love Them So Our Assistance Was To Your Satisfaction Yep I Finally Understand Now I Can Go Back To That Person Whenever I Want Hey Jose Who's This Person You Keep Mentioning And While We're At It Who Are You I I Am Me I'm Jose A Boy Who Got A Little Smarter Because I Met All Of You No Matter Who We Are We're Always Searching For Our Selves Just Remember There Are More Folks Observing Humankind Than It's a Secret For Now You'll Find Out Someday I Have Something For You To Thank You For Spending So Much Time Helping Me Here Take This This Is So Interesting Oh Humans No Wonder The Others Just Can't Leave Them Be Hey What's That Supposed To Mean Don't Worry It's Nothing See You Guys Thank You So Much Oh I Hope You'll Help Me Collect Flowers Too Off I Go Good Job I Don't Fully Understand What Just Happened But Did That Take Care Of His Problem Jose He May Be Weird But He Sure Is A Little Kid What Lady On I Am Cute E com isso, nós terminamos, provavelmente, a batalha mais difícil até agora. Eu não vou mentir, eu costumo enaltecer demais alguns inimigos, pra poder deixar o vídeo mais interessante, mas o José é de longe, sem enaltecer nem nada, um dos inimigos mais fortes que você pode encontrar nesse jogo. Ele não está brincando em serviço, quando ele começa a usar o Special Fireworks, você só pode segurar na mão da Ana e rezar pra que ela te dê bastante dano. Eu não sei o que seria de mim sem ela aqui nessa batalha, mas, é, pessoal, eu nem sei mais o que eu tô falando, eu tô com os meus neurônios fritos depois de horas pegando os tempos e, depois dessa luta super intensa, eu preciso descansar um pouco. Então, no próximo episódio de Persona 5 Royal, após termos liberado os dutos de dados, ou camas de dados, como eu quero chamar, nós iremos entrar no Palace do Maruki mais uma vez, para segurar uma rota do tesouro. Então, muito obrigado por assistirem até aqui, e eu vejo vocês lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.